Olá meninos e meninas, hoje vou fazer um vídeo diferente para vocês, num lugar bem diferente que tem bastante plantas, flores, temperos, vou virar a câmera agora para mostrar para vocês é um lugar lindo mesmo, com flores, vim comprar uns temperos verdes e umas flores também para o jardim Olha só de plantas que tem aqui, tem roseira, tem Comigo Ninguém Pode, quem me acompanha já viu que eu falo bastante sobre o Comigo Ninguém Pode, ali tem mais flor As azaleia Essa aqui eu vou levar para plantar em casa, porque agora é época de inverno, frio, essa é a planta da época E ela é bonita, ela dá uma cor no jardim Essa aqui também é bonita, que o nome científico dela agora não lembro Essa aqui também, o antúrio, ela vai bem dentro de casa, mas tem que ter a luminosidade e também vai bem na sombra plantada no chão também Olha, um rabo de macaco Flores para varanda Essa aqui é conhecida como o dólar Essa flor aqui é conhecida como a flor de maio, olha só que ela começa a florir agora em maio Isso aqui é bom para ter na varanda Nossa, a gente fica impressionada, olha ali aquela... também ali, agora que me fugiu o nome dela Que ela tem... as pessoas pensam que ela cria o mosquito da dengue, mas não Aquela água que junta ali, a própria planta já... ela sabe se defender e não cria mosquito da dengue nele Aqui é muda de cebolinha, que eu vou comprar hoje também Essa aqui é uma boa planta para ter onde tem sombra, nas varandas Vou levar a cravina para plantar porque ela é florida, né, ela dá uma cor no jardim Essas aqui, né, que eu já falei que eu vou levar Olha aqui Lírio da paz, é bom ter em casa, quem me acompanha no canal Olha só, essa aqui é linda Essa aqui, os coleus Essa aqui é ideal para ter dentro de casa As rosinhas, essa aqui que a Marcia Fernandes Sensitiva sempre fala para ter pelo menos umas 5 cores dela em casa Que ela ajuda a atrair a sorte Bom, todas as plantas são boas, né Aqui um vaso das sete ervas Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre falo das ervas Ali uma orquídea ali em cima É tanta coisa que tem aqui que a terra Olha só a quantidade de plantas que tem Essa aqui eu sempre vejo nos vídeos de decoração Essa planta aqui Que agora também me fugiu o nome dela Essa aqui também é boa para ter dentro de casa Onde pega luminosidade na varanda Também vai bem na sombra para o lado de fora De casa Essa aqui eu tenho em casa Essa aqui debaixo O dólar Então se vocês querem uma planta para plantar agora no inverno Uma flor que dê flor É essa aqui, olha É a escravina O amor perfeito E a boca de leão Olha só Olha só Olha só Essas aqui, olha São essas três plantas aqui Agora para o inverno Essas ali são plantas de área externa, né Para plantar no jardim Lá fora Olha só Ih, tem muda de orquídea ali Olha só Comprando assim Ela é mais econômica Daí é mais barata, né A samambaia Está linda também Essa ali Olha que tem muda mais pequena, viu Daí sai mais econômico Olha só que bonito As orelhinhas de Mickey Achei A dica que eu dou para vocês É comprar quando a muda está assim Mais pequena, viu Que daí é mais econômico Mais coleus Essa aqui também dá uma flor bonita A peperômia é linda também Pode ser que não fique muito alto o som Mas vocês olhando as plantas já É o que importa Ah, essa aqui é a figueira chilena Ah, essa aqui é a figueira chilena Mais uns temperos verdes Cebolinha, salsinha E os coleros com dois Deve ter um sol Que a gala está boa Que a gala está bom Já a gala está boa Tem um desespero Bem Tem um desespero É Verdade É diferente É diferente Dessas vilas Um cara abriu um bar Ele está vendendo bem Outro vizinho Ele vai abrir no quarto Os dois para abraçar Quem tem um dos Porque ele está boa Essa aqui eu tenho lá em casa plantada. Olha aqui o que eu falei para vocês, essa aqui já apareceu aqui no vídeo, quando é mais pequena assim, é mais econômica, o preço. Os cactos, tem até plantado durante a do Makui ali para aproveitar, olha só. Essa é a mambaia, olha a coisa mais linda que está. Bom, agora eu vou fazer outro vídeo para me dividir um pouco a parte das flores e dos temperos. Curta o vídeo, compartilhe, se você gostou, olha que legal de artesanato, comenta, se inscreve no canal, me diz se vocês gostam. Agora já chegamos em casa, devolvam essas flores aqui que nós compramos. Tinha o cravo, o amor perfeito. Eu tinha dito tchau já para vocês no vídeo, mas resolvi mostrar um pouco desse jardim aqui, desse canteiro, que ele é a goiaba, que nós tinha podado ele por causa que ele é bem na virada do muro, mas agora ele brotou e eu deixei ele assim. Tem manjericão, olha só o tamanho do manjericão. A grama tem que rastelar, só que estava chovendo, daí hoje que parou de chover um pouco. Eu resolvi sair e fazer as coisas, gravar vídeo na rua, olha as flores. Essa ali se chama lambaria, essa flor ali, costolinha branca com verde. Branca não, é tipo um verde, mas claro. Aqui eu plantei as flores que eu mostrei agora para vocês. Aqui tem o amor perfeito, a boca de leão. Aqui a lavanda que eu comprei da outra vez, que eu fui na floricultura. Agora eu fui em outra floricultura, a floricultura é diferente. Ali a peperômia, espada de São Jorge ali atrás, uma planta de limão. Aqui já tem um cravo plantado da outra vez, que eu plantei hoje. Aqui a hortelã, alecrim, muito bom estar em casa, alecrim. E aqui as flores que eu comprei hoje, que eu plantei. Vê o que fica mais bonito, dá uma colorida para o jardim. Essa aqui eu já plantei da outra vez. Aqui a erva-cidreira, capim-limão também conhecida. Aqui eu plantei pouco, por causa que ele pega mais sombra. Aqui não é que ele vai muito bem em tanta sombra. Aqui é uma rosinha. Agora está florindo. Não é que tem muita flor nesse canto. Aqui eu plantei agora essa peperômia. Babosa tem bastante isso, que eu pudei bastante. Tirei bastante galho daqui porque estava muito cheia. Então agora eu vou gravar um pouco mais de longe para mostrar para vocês. Eu não vou aparecer no vídeo agora de novo, porque eu estou muito descabelada até um vento aqui. Esse é o vídeo de hoje. Agora sim eu vou dar tchau para vocês. Beijo e tchau.